Algum momento você teve perigo de vida, você falou, poxa, ou golpe, ou assalto, ou alguma coisa, porque turista em si é uma presa, não fala a língua, tá meio perdido. Perigo de vida foi quando eu passei em Antioquia, na Colômbia, foi um traficante, foi justamente nos dias que eu tava lá, um traficante foi extraditado pros Estados Unidos, e os outros que ficaram começaram uma guerra. Olha, depois de Pabllo Escobar foi o maior número de policiamento na rua da Colômbia, foi naquela época que eu tava lá. Eu lembro que eu tava passando por uma estrada, era tipo 4 da tarde, é tipo uma rodovia Bandeirantes aí, e vazio, só tinha eu na estrada, eu cheguei no pedágio, a moça falou assim pra mim, olha, não vai mais pra frente, já mataram uns dois ali na frente. Tava bem perigoso, sabe, aqueles caras de dois na moto, assim, com arma passando do seu lado, e tava bem perigoso, eu tinha toque de recolher, eu tive que... Porque eu durmo sempre em posto, durmo na rua, né, naquela época eu fui pra dentro do hotel e tava... Deixa eu fazer uma pergunta pra você, porque a gente tá com pouco tempo e isso gera muita curiosidade. Por exemplo, você precisa ter um plano estratégico, como é que você faz assim pra falar, vou dormir, ou não tem isso? Só vai. Você fala, deu sono, você para, dorme, ou tem alguma... Tem. Tem uma estratégia? Deve ter, né? Tem, a gente usa o aplicativo, tem um aplicativo que chama iOverlander, que ele funciona no mundo inteiro, que são os viajantes que passou pelo local, deixa um feedback ali, ah, esse lugar é seguro, esse lugar tem wi-fi, esse lugar tem banheiro, esse lugar não é bom, então a gente se baseia muito por esse aplicativo. E na Europa tem o, chama Park For You, que eu usava muito pela Europa, e... Mas eu durmo sempre fora do país, principalmente Estados Unidos e Europa, é muito tranquilo, eu durmo com vida aberta, em posto de gasolina, na rua, em parque, já dormi em praia, já dormi em vários lugares. Corajoso também, né, meu? E fora que você usou o quê? É uma pergunta semi-imbecil que eu vou fazer. Não, você usou o Waze, eu imagino. Eu confio no seu uso. Porque tem lugar que não pega a internet, e se você errar o caminho numa viagem dessa, por isso que ela vai ser meio imbecil, você tá ferrado. Não, a maior parte dos trajetos eu uso o Waze, eu sempre uso o Waze, porque ele, apesar de você não tiver internet, cair a internet, ele mantém a volta traçada. Então eu sempre usava o Waze, sempre. O plano é abandonar o Sandro e ir pra, tipo, o Motorhome ou não? Não, o Sandro, eu vou trazer ele de volta pra casa, eu pretendo fazer lá um bar ou alguma coisa, um museu temático, ainda vou rodar bastante. E qual é a próxima aventura? Eu volto daqui 15 dias, eu volto pra Itália, meu carro ficou lá em Roma. O carro tá lá? Tá lá em Roma, é. Pô, você tem que ir lá pra Rússia, lá fazer aquela... Ucrânia? Não, mas o time bom, hein? A transiberiana. Não, a transiberiana. A transiberiana. Pô, a transiberiana é... Mas não tá no clima, tá aí, né? Puta, a time bom. A rota dá cedo. Pô, o cara passou na Nicarágua, bicho. Você não sabe o que é Nicarágua. É, Honduras. Honduras, pô. Pô, você tá brincando. Passou na Nicarágua. Não, não. O Gordão. O Gordão não consegue levantar da cadeira. Ele é o próprio Corsa. Puta, a baleia. Parece um clima. O Gordão senta no Corsa, quebra a suspensão, vem encher o nosso saco aqui. O Corsa anda empinado pro Gordão. É, vem encher o nosso saco aqui. Fica mandando o cara ir pra Rússia, né? Respeita o Gordão, porque o Uno pra ele parece uma lancheira. Não, ele senta, quebra a suspensão. A gente gravava ele entrando no Uber. Era o concurso. O Uber faz assim, ó. Só fica de duas voltas. Deixa o saco aqui, ó. Mas é uma, pô, a transsiberiana. É louco. É louco. Sensacional. China também, rota. Você vai fazer ou não? É que eu volto agora, eu pego o alto inverno, né? Mas aí é louco. É uma muralha. Você pode isolar da muralha da China. Egito é uma boa também. Não, mas China é interessante mesmo. Eu pretendo fazer mais o leste europeu agora. Aquela parte da República Tcheca pra lá. Não entendi. É. É, tá bom. É, aí tá bom. É, aí tá bom. É, aí tá bom. É, aí tá bom. República Tcheca. É, aí, Lá tem a Moldávia. Moldávia, é. Que é pobre pra caramba. É. É diferente. Ali já sai da zona no euro. Já fica mais barato também pra pagar. Sim, sim. Porque eu tava na Europa agora, eu tava pagando, se for converter, eu sabe que é bom disso. É muito caro, né? Tá nove reais e pouco o litro de gasolina. Nossa. É, tá 1,80 euros o litro, então. Pegar um carro, não sei quanto tá o euro hoje, mas... É bom que consome pouco, né? É, bebe pouco o nino. O nino é, o nino é. É o nino é um ponto. É 1,90, né? 1,90. A mais barata é 1,90. 1,90 euros, né? 1,90 euros, a gasolina é mais barata. A mais baratinha. Se quiser, encher o tanque é quase um barão que você gastava. É, é muito caro. Rodar na Europa é muito caro. Nos Estados Unidos é mais barato um pouco. E é mais fácil também de rodar, porque as estradas são mais bem ensinadas lá, são melhores, são maiores, pra achar lugar pra dormir é melhor. Eu gostei mais de rodar pelos Estados Unidos. Puta, como você é louco. Mas é legal, né? Você é completado. Eu acho que isso, eu acho que toda, toda, toda pessoa... Cada depressão, né? A gente... Não, não é. Eu acho que todo mundo tem vontade, mas não tem a coragem. O gatilho dele foi a depressão. Viajar o mundo, né, meu? Quando você conhece de experiência, cultura... Porque aí você conhece realmente, você conhece realmente o país, né? Você vive o dia a dia do país. Eu gosto de... Não em pontos que a maioria vai, esse posto turístico. Ah, eu vou mais pra... Que nem eu passei... Eu vou em puteiros, né? Podia fazer os melhores puteiros. E aí? Eu vou em puteiros. Você não deu carona pra ninguém, né, irmão? É muito bom. Pouca gente mais. Podia fazer o tour. Eu falei, ó. Eu vou em puteiros. Não vou fazer um guia. Fazer o tour. Eu vou fazer um guia. Vai em puteiro e ainda presta um guia. Mas ele deu carona pra gente lá. Os puteiros da Europa. Os puteiros da Europa. É. Não faz...